Música O portal Agronink acompanha a 24ª edição da AgriShow e conversa agora com a Demilson Panarin, especialista agronômico que vai falar sobre os programas nutricionais que a Yara trouxe durante o evento. A Yara é mais uma vez presente na edição da AgriShow, trazendo soluções nutricionais. A equipe trabalha sempre na questão de trazer os melhores resultados para os agricultores e visando isso, nós estamos com quatro culturas-alvo dentro do AgriShow, trabalhando com cana-de-açúcar, café, cítrus e a cultura da soja. Para cada cultura nós temos um programa nutricional mostrando para o produtor os melhores estágios, o que deveremos aplicar para buscar a melhor rentabilidade possível dentro da área. Convido a todos que estão participando da AgriShow e mesmo aqueles que estão dentro da programação de vir durante a semana, de procurar no nosso departamento, ter uma equipe preparada para informar, dar a melhor informação dentro daquilo que realmente o agricultor vem trabalhando, quer seja a cultura da cana, soja, cítrus ou a cultura do café. Obrigado. Obrigado.